O Sebastião tem um restaurante há cinco anos. Entre os custos que mais impactam no preço ofertado ao cliente, está ele, o gás de cozinha. Por aqui, o proprietário do estabelecimento diz que gasta três botijões por semana. Atualmente, paga cerca de R$ 92,00 por cada e compra com desconto na distribuidora. Ele impacta da forma que a gente tem que acabar reajustando o preço e passando para o consumidor. Então, quer dizer, vem uma roda gigante. Um vai passando para o outro, então o preço vai alterando, a gente tem que ir repassando para manter as portas abertas. A gente segura, dependendo do reajuste, alguma vez ou outra, mas como é suscetível, aí tem que ser passado o reajuste. A Petrobras anunciou no dia 16 de novembro uma redução no preço do gás. Desde o dia 17, o valor já diminuiu, de R$ 3,78 por quilo para R$ 3,58 para as distribuidoras. Aqui nesta distribuidora, o botijão de 13 quilos custa atualmente R$ 110 no dinheiro. Antes do dia 17 de novembro, o preço era R$ 5,00 mais caro. De acordo com o proprietário do local, o produto já é repassado com reajuste pelos fornecedores. Já chegou para mim na quinta-feira o preço novo, automaticamente eu já passei. Quando anuncio na televisão o preço novo, que está reduzindo, demora cerca de 7 até 15 dias, já aconteceu de demorar para chegar para a gente. Quando anuncio o aumento do gás, automaticamente no outro dia já vem com o preço novo. Por enquanto, essa diferença ainda não chegou no bolso do Sebastião. Mas ele diz que acredita que quando chegar, a mudança vai ser positiva. O gás que a gente compra ainda está mantendo o mesmo preço há quase três meses. Mas a gente já está ciente dessa redução e vai ser muito bom para ajudar, principalmente agora, essa época de ano que vem, férias, décimo terceiro, outros encargos que alteram para poder ajudar a pagar. Toda redução que tem é bem-vinda. Quando vem com preço novo, redução para a gente é melhor. Porque com o passar do tempo o gás ficou muito difícil de mexer. Porque ele aumentou demais e a gente não consegue remarcar a margem certa. Então você acha que essa é uma mudança positiva? Positiva, com certeza.